Olá, o programa Redação Final está no ar com o que foi notícia nessa semana aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe com a gente os destaques dos debates e as aprovações na Assembleia Legislativa. Plenário aprova reajuste salarial para segurança pública. Aprovado o projeto que garante parques infantis adaptados. Avança projeto que transforma o IGP em polícia científica. Lançada no Parlamento a Frente Parlamentar da Apicultura. Saiba quais são os destaques das nossas redes sociais. O Redação Final começa agora. O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou em dois turnos o projeto de lei complementar que prevê reajuste salarial para as categorias que pertencem à segurança pública do Estado. Ao todo, deverão ser beneficiados mais de 30 mil servidores, entre ativos, aposentados e da reserva. A proposta beneficia policiais civis, servidores do Instituto Geral de Perícias, policiais e bombeiros militares, estabelecendo diferentes coeficientes de aumento. O maior percentual, de 33%, está destinado à base das carreiras, como soldados, agentes policiais e auxiliares periciais. Já o menor, de 21%, para quem está no topo das carreiras, como coronéis, delegados de polícia e peritos oficiais. São importantes fontes da segurança pública que vinham com seu salário já muito defasado há alguns anos. O governo fez um acordo em 2021 e 2020 com 17 entidades representativas desses segmentos para repor a inflação, que era de 21%. No transitar do projeto, o governo decidiu aumentar para as categorias menores, até 32% de aumento, em alguns casos até 33%, e 21% para as categorias que tinham um salário melhor. Durante a votação em plenário, os deputados Gessé Lopes, do PSL, Sargento Lima, do PL, e Bruno Souza, do Partido Novo, apresentaram um destaque para a retirada do parágrafo do projeto, que trata do reajuste para os alunos do curso de formação de oficiais. Mas o destaque acabou rejeitado, seguindo o encaminhamento do líder do governo na Assembleia, deputado José Milton Schaeffer, do PP. Na ocasião, também foi analisado e rejeitado o recurso de autoria dos deputados Gessé Lopes e Bruno Souza, que buscava alterar o modelo de reajuste salarial proposto no projeto original do governo. Os deputados defendiam o aumento linear de R$ 2.138,00 para todos os níveis da categoria, mas o recurso foi derrotado e a proposta original do governo foi aprovada. Infelizmente, a proposta de aumento linear não pôde ser aceita, porque ela quebra essa isonomia que nós temos, equivalência, entre as polícias de Santa Catarina e ela também, no futuro, será prejudicial quando os policiais vierem a se aposentar. Tira também a questão da meritocracia, do policial estar estudando para poder ir subindo de carreira dentro da corporação. Por isso, a maioria dos deputados, a ampla maioria dos deputados, decidiu aprovar a proposta original do governo. Com a aprovação em dois turnos no plenário da Assembleia, o projeto de lei complementar segue agora para a sanção do governador do Estado. A previsão é de que os reajustes sejam aplicados em duas etapas. A primeira, a partir de 1º de janeiro de 2022, e a segunda, a partir de 1º de julho de 2022. Ao todo, deverão ser beneficiados mais de 30 mil servidores da segurança pública, entre ativos, aposentados e da reserva. E esse foi o assunto mais comentado nas redes sociais dessa semana. Direto da redação, quem traz os detalhes para a gente é o Tiago Dalluz. Diga lá, Tiago. Olá, sim, esse assunto foi o mais comentado nas redes da LESC. Ao longo da transmissão da sessão, tivemos muitos seguidores online e participando pelo nosso canal no YouTube. O ponto de debate foi sobre a linearidade dos percentuais de aumento dos militares. A maioria pediu que esse reajuste fosse linear, o que não foi aprovado. O assunto rendeu também muito no nosso perfil do Facebook, com vários compartilhamentos desse post. Ali nós temos um link para a reportagem da Agência L, com os debates e os detalhes do texto que foi aprovado e seguiu para a sanção do governador. Acesse lá e confira. E eu volto com vocês. Valeu, Tiago. Até já. E os deputados aprovaram a tramitação da PEC que estabelece a adesão da perícia oficial de Santa Catarina à padronização nacional de nomenclatura. Com isso, o IGP, Instituto Geral de Perícias, passaria a se chamar Polícia Científica. A matéria volta agora para a Comissão de Constituição e Justiça para a tramitação. O objetivo da mudança é promover a adesão da perícia oficial de Santa Catarina à padronização nacional de nomenclatura e identidade visual, atendendo a uma resolução do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica. Entre outros benefícios, a padronização permite a redução de custos para a aquisição de materiais para as polícias científicas de forma conjunta. A direção da Polícia Científica e de outras áreas de atuação deverão ser exercidas por perito oficial de carreira nomeado pelo governador do Estado. As cores oficiais do órgão são azul, dourado e branco. Você vai ver no próximo bloco aprovado o projeto que garante parques infantis adaptados para crianças com deficiência. O Plenário da Assembleia aprovou um projeto de lei que determina que os parques infantis instalados em estabelecimentos de ensino, clubes e áreas de lazer disponibilizem brinquedos adequados ao uso por pessoas com deficiência. O projeto contou com a emenda que restringe a obrigação apenas a equipamentos instalados em locais públicos. De acordo com o texto, o parque deverá disponibilizar 20% dos brinquedos para este público. Quando tiver um total de 5 brinquedos, deverá ter pelo menos um adaptado. Os parques com 10 brinquedos terão 2 e assim por diante. Os estabelecimentos terão prazo de 2 anos para se adaptarem às novas regras. A iniciativa é do deputado Ricardo Alba. Isso é inclusão social, isso é proporcionar o bem-estar, isso é viver de forma coletiva. É isso que a gente propôs aqui na Assembleia, encontrou eco e tenho certeza será sancionado pelo governo do Estado. A Assembleia Legislativa lançou a Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura. O objetivo é prestar auxílio aos criadores de abelhas em Santa Catarina. A iniciativa foi do deputado estadual Moacir Sopelsa. A Frente Parlamentar deverá trabalhar pela adoção de políticas em favor da cadeia produtiva do mel. Defender, proteger e prestar auxílio aos criadores de abelhas e a produção de mel de Santa Catarina. Este é o objetivo da Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura lançada na Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado Moacir Sopelsa, eleito presidente do colegiado, que é formado por 25 parlamentares. A criação dessa frente é para que se possa discutir ainda mais políticas que venham ao encontro do desejo daqueles que têm essa produção. A produção de mel, a abelha, ela não contribui só na produção do mel, mas contribui também no pole que ela leva para as outras culturas, como no milho, como no soja, na produção de frutas. Então, é realmente uma atividade que tem o nosso reconhecimento, o reconhecimento do Parlamento de Santa Catarina. A apicultura é praticada em quase todos os municípios de Santa Catarina. O Censo Agropecuário de 2017 aponta mais de 300 mil colmeias distribuídas por 17 mil estabelecimentos com apicultura. Deste total, aproximadamente 6 mil se dedicam à meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. O estado está entre o terceiro e o quarto lugar, entre os que mais exportam o produto. A safra 2019-2010 foi de 7.500 toneladas. Participaram do lançamento da Frente Parlamentar criadores de abelhas vindos de vários municípios do estado e membros da FAASC, a Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina. Eles comemoram a formação do colegiado, que deverá trabalhar pela adoção de políticas a favor da cadeia produtiva do mel. Algumas políticas públicas precisam ser implementadas para o desenvolvimento do setor. Com a questão de controles de pragas e doenças possíveis do futuro, a criação de programas de incentivo à produção de desenvolvimento. Então, são investimentos que o setor precisa e que nós esperamos que haja um incremento nesse trabalho, a partir de agora, no estado de Santa Catarina, que já vem desempenhando um papel bastante importante nesse setor. As nossas redes sociais são um canal importante de informação e interação da sociedade com o Parlamento catarinense. O nosso colega de redação, Thiago Dalluz, vai contar pra gente um pouco mais sobre uma lei aprovada aqui que garante a circulação e habitação de animais em condomínio. E aí, Thiago? Oi, nós temos uma dica pra você conferir as leis que são aprovadas aqui na LESC e que impactam a sua vida. É o nosso quadro E aí? Sabia dessa? Um jeito irreverente e você fica sabendo da legislação de Santa Catarina. Uma delas é uma lei que estabelece as regras para a circulação e habitação de animais em condomínios. Acesse nossos perfis no Instagram, Facebook ou Twitter e confere lá. É isso aí. Eu volto na semana que vem. A Assembleia Legislativa concluiu em Joinville o ciclo de audiências públicas para debater a revisão do Código Ambiental Catarinense. A comissão mista, criada para a revisão da legislação, colheu mais de 550 sugestões para alterar 135 dos 296 artigos do Código. Foram realizadas reuniões nos municípios de Chapecó, Concórdia, Rio das Antas, Lages, Rio do Sul e Sara e Joinville. Estou convencido da necessidade da revisão do Código Ambiental para adequarmos à realidade atual, seguindo as peculiaridades também dentro do nosso Estado. Como no Brasil tem muitas diferenças, Santa Catarina também tem as suas peculiaridades. Por isso que nós decidimos, por realizar essas audiências públicas, para colher também sugestões, tendo em vista as realidades locais e regionais do nosso Estado. É um grande trabalho que nós estamos fazendo. Foram mais de 500 sugestões que recebemos durante as duas audiências públicas em Florianópolis e também as demais audiências públicas. Dispomos de um farto material que, por certo, vai permitir que façamos, não um novo Código Ambiental, mas os ajustes necessários, adequados ao momento e pensando no futuro. Santa Catarina é um grande exemplo no Código Ambiental, foi um exemplo para o país. E agora nós precisamos ter um equilíbrio, principalmente no desenvolvimento econômico, ouvindo o setor produtivo, mas também ter uma sustentabilidade, um desenvolvimento sustentável, com cuidado com o meio ambiente. Então, fazendo essa junção, tendo essa parceria com as entidades do setor produtivo, tenho certeza que nós teremos grandes ações para o futuro do desenvolvimento do nosso Estado. E daqui a pouco tem mais Redação Final. Fique com a gente! Um projeto de autoria do deputado Valdir Cubalquini, que estabelece diretrizes de incentivo ao turismo no Estado de Santa Catarina, foi aprovado em plenário. A ideia é instalar placas de sinalização nas rodovias de acesso aos municípios, descrevendo as potencialidades econômicas e as raízes culturais das cidades. Fizemos esse projeto por experiência própria, pela vivência que eu tive como secretário de Infraestrutura. Na época, nós percebemos que havia esta deficiência e recebemos várias demandas, no sentido de que introduzíssemos, então, na legislação estadual, de posse desta lei, uma vez sancionada, nós vamos conversar com a Santur, com a Secretaria de Infraestrutura, no sentido de que a gente possa sinalizar essas rodovias e, assim, valorizar a história de cada um dos municípios em Santa Catarina. A Comissão de Finanças acatou a tramitação de um projeto que autoriza o Poder Executivo a prestar contra garantia a participação da União em operação de crédito externo firmada entre o BRDE e o BIRD. Na prática, o Governo do Estado pretende disponibilizar recursos aos municípios para obras de prevenção e mitigação de desastres naturais e riscos climáticos. O Paraná já teve o seu projeto de lei aprovado, o Rio Grande do Sul, igualmente, já teve o seu projeto de lei aprovado, e falta Santa Catarina. Na verdade, está sendo captado dinheiro para aplicação nos municípios. A unificação das categorias de Oficial de Justiça e Avaliador Oficial da Infância e Juventude de nível superior e médio foi aprovada pela Comissão de Trabalho. O texto que recebeu subemenda retorna à Comissão de Constituição e Justiça para a avaliação dessa alteração antes de estar apto à votação em plenário. O texto tem o objetivo de unificar as categorias e proporcionar igualdade na distribuição de atividades dentro de suas funções. A matéria foi aprovada. Verifique as medidas veiculadas na proposta, em relevo, permitirão agilizar os serviços jurisdicionais, inclusive aqueles relacionados às crianças e aos adolescentes. Dessa forma, no meu entendimento, a norma intentada é meritória, visto que atende ao interesse público. O programa Na Estrada, aqui da TVA, mostra o trabalho dos deputados nas suas regiões de atuação, as reuniões, a fiscalização do uso dos recursos públicos e quais as necessidades que precisam ser atendidas em cada parte de Santa Catarina. Nesta semana, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho do deputado Ismael dos Santos, a sua rotina, a família, os seus sonhos e o que ele considera importante na política. Venha conosco e nos acompanhe aqui em Lumenau. Vai fazer 35 anos que nós somos casados. Amém. Eu sempre fui muito envolvida. Nós temos dois filhos, eles um moram na França. Casou com uma francesa. É, casou com uma francesa. Hoje nós temos dois netos, Eduard e Eloise. Estão lá. Aqui em casa é o seguinte, a mulher lava a louça e eu enxugo. A única vez que eu fui fritar um ovo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei quatro meses lá, assim que eu perdi a eleição, e aí inventei de fritar um ovo lá no apartamento e pegou fogo. Veio o bombeiro. Aí nunca mais me meti na cozinha. Do ponto de vista logístico, nós estamos na região mais crítica de Lumenau. A duplicação da BR-470, estamos aqui junto ao trevo de Pomerode, onde ainda precisa algumas desapropriações e muitas obras de arte, viadutos. Nós conseguimos que o parlamento catarinense aprovasse os 300 milhões do governo do Estado para o governo federal. Depois de supervisionar as obras da 470, estamos chegando aqui na PAI, um dos principais órgãos sociais de Lumenau. E hoje, trazendo uma boa notícia, conseguimos junto ao governo do Estado 500 mil reais para aplicação em ampliação e reforma deste belíssimo estabelecimento. Olá, tudo bem? Como é que está? Vamos vê-la aí. Boa, senhor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Como está? Estamos aí para trazer boas notícias. Que coisa boa. Vamos entrar, vamos entrar. Está boa. Nossa equipe aqui. Gente, o deputado Ismael, vamos fazer uma visita. Boa tarde. Satisfação, só complementá-lo. Desejado pelo trabalho. Ah, meu irmão, ah, vai fazer a festa, vai fazer a festa. Ah! A gente está muito feliz com a sua visita. Muito feliz mesmo, isso é importante. Obrigado pelo trabalho, pela força, por tudo aí. Estamos aqui. Qualquer coisa nos aciona. E o redação final fica por aqui, com as imagens que marcaram a semana no parlamento catarinense. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.